E grande amigo Roberto Leal, aqui estou eu a prestar-lhe esta singela meneia. Ora aqui está, a vida do Roberto Leal como começou. Roberto Leal a cantar em cima da carroça de bois. Depois temos aqui o monumento dos descobrimentos, onde o Roberto Leal descobriu, onde o Roberto Leal partiu para o Brasil para descobrir o mundo. Depois dali temos a torre de Belém. Depois daqui temos o rio Douro, que se vê da minha casa. Aqui estão as montanhas, aqui está a história e a vida do Roberto Leal. Por isso, não se esqueçam, comprem o livro do Roberto Leal. Tem aqui a história dele toda e posso dizer que tem muitas emoções. A vida dele foi bastante precária, teve bastantes espinhas, mas ele não desistiu, conseguiu. Por isso, você não desista, lute e consegue. Há uma palavra sempre que eu tenho no meu coração. O Roberto Leal quando ele disse, não peça a Deus, mereça a Deus. E é verdade, nós temos que merecer a Deus. E se houvesse muitas pessoas como o Roberto Leal, o mundo era bem melhor. O Roberto Leal é um grande português lusitano, um grande transmontano, um homem simples, humilde, exemplar. Ele é um exemplo para todos nós. É um homem extraordinário, um verdadeiro gentil. É um homem que louvou a música portuguesa, a cultura e a alegria aos quatro cantos do mundo. É um homem que é o maior embaixador de Portugal, o maior representante da música portuguesa. E onde estiver o Roberto Leal está Portugal, com certeza. O Roberto Leal é um ser humano, com muita nobreza. Ele e a minha grande amiga Rosália Maia e a minha grande amiga Ana Paula Figueiredo Miranda são três pessoas extraordinárias e que me têm ajudado muito na minha triste doença. Eu, hoje todos os dias, Roberto Leal, de manhã à noite, entrevistas, músicas, porque adoro mesmo ouvir o Roberto Leal. Ele, estou a ouvi-lo e esqueço-me do meu problema. Por isso, pai, um beijinho muito grande para a Rosália Maia, para essa grande amiga que eu tenho, para a Ana Paula Figueiredo, para essas duas amigas incondicionais. E esse amigo que eu tenho e com o original, que é o nosso grande, muito Roberto Leal. Esse grande português lusitano. Esse grande terreiro da fé. Esse homem extraordinário. Quero agradecer ao José Marcos Andrade, porque ele teve esse trabalho todo com muito carinho e com muito grande grande, porque o Roberto Leal, de manhã, é um irmão que ele nunca teve. O Roberto Leal, esta imagem, foi feita com muito carinho, com muita garota de amor. Eu espero que goste. Um beijinho muito grande, muito carinhoso, para os meus grandes três amigos, Roberto Leal, Rosália Maia e Ana Paula Figueiredo de Miranda. E para todos aqueles que fazem parte do Roberto Leal e para toda a família do Roberto Leal e para aqueles que gostam do Roberto Leal. Um grande agradecimento com muito carinho e com muita gratidão. E aqui está a história do Roberto Leal e espero que gostem. E obrigado ao José Marcos Andrade, que ele está a mandar um beijinho de muitos sentimentos ao Roberto Leal, que é o irmão que ele nunca teve, e está a mandar um beijinho à Rosália Maia e Ana Paula Figueiredo de Miranda. Obrigado, José Marcos Andrade, por todo este trabalho e sei que foi feito com carinho. Por isso, muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer e não tenho palavras para agradecer ao meu grande amigo Roberto Leal, amigo do coração. Vamos todos lutar por ele, porque ele também esteve a lutar por Portugal durante 40 e poucos anos. Por isso, muito obrigado, Roberto Leal. Um beijinho carinhoso. E Deus abençoe você e lhe dê muita paz, muita luz, um lindo jardim, tudo quanto é bom você merece a todos os que gostam do Roberto Leal. Desejo-lhe mesmo muita paz e Deus abençoe você e toda a sua família e todos aqueles que gostam do Roberto Leal. Todos os dias rezo por vocês e continuarei a rezar. Muito beijinho, com carinho, porque as suas palavras estão gravadas no meu peito e no meu coração. Muito obrigada.